E olha só, a gente fala de um assunto que tem gerado bastante polêmica, que é a respeito da Igrejinha de Santo Antônio, que passou aí por uma restauração, mas várias pessoas têm reclamado, têm questionado, o porquê os portões da pracinha e também a própria igreja estão fechados aí durante o dia, só ficam abertos durante as missas. Vamos acompanhar a reportagem. Depois de ficar um pouco mais de um ano fechada devido às obras de restauração, a Igreja de Santo Antônio, em Três Lagoas, voltou a ter a celebração de missas, como explica o padre Rogério Fernandes. Lá na nossa comunidade nós estamos com dois momentos de celebração. Às segundas-feiras temos o Terço dos Homens, sempre às 19h, momento de oração bonito, reunindo os homens da comunidade de toda a cidade. Esse momento de oração é aberto para toda a cidade. E na sexta-feira, no horário do meio-dia, temos a Santa Missa. Inclusive, esse é um horário específico para que nós possamos atender aqueles irmãos ali do centro, que estão no horário de trabalho, horário de almoço, conseguem participar. E é bonito ver que muitos saem de fato do trabalho, passam na igreja, participam da missa e depois seguem o dia trabalhando e dando o seu testemunho de fé. Esse é um ponto considerado turístico. Muitas pessoas que vêm de outras cidades fazem questão de conhecer a Igrejinha de Santo Antônio. Ou até mesmo quem mora em Três Lagoas faz questão de vir tirar foto aqui no local. E é por isso que elas defendem a abertura do portão, para que durante o dia as pessoas tenham acesso livre aqui nesse espaço da pracinha. A assistente de administração, Gabriela Inácio, foi até a igrejinha com o filho, mas não conseguiu nem mesmo ter acesso à praça, pois o portão estava fechado durante o dia. Isso, eu vim trazer ele para um trabalho da escola para tirar uma foto e eu achei que estava aberto e estava fechado. Você acha que deveria ficar aberto? Eu acredito que sim, né? O pessoal que às vezes quer vir conhecer tudo, ainda mais agora depois da reforma... Nem fica fechado. Nem fica fechado. Tem que tirar atrás das grades. Isso, aí a gente tirou aqui da grade mesmo. Fica a mesma coisa. Não. O padre Rogério Fernandes disse que por enquanto os portões só ficam abertos nos dias de missa. Por enquanto não. Estamos até dialogando para ver de que maneira melhor realizar. O desejo é que a gente consiga manter a igreja aberta durante um período maior. Por enquanto apenas nesses horários de celebração. A pessoa pode estar lá tanto na segunda noite, quanto nas sextas-feiras, tanto a partir das 11 da manhã e até ali por volta de uma hora da tarde. Nesse intervalo a igreja está aberta, que é antes e após a missa. A igrejinha e a pracinha de Santo Antônio já foram várias vezes alvo de vandalismo. Por esse motivo, a prefeitura decidiu colocar grade e portão. Um vigilante chegou a ser disponibilizado para ficar no local, mas desde que a igreja foi restaurada, o portão permanece fechado, assim como a igrejinha, sendo abertos apenas nos dias de missa ou quando solicitado através do Departamento de Cultura.